Pergunta do Não Sei Escrever Gabriel, a música clássica é a mais rica dentre todos os estilos? Ótima pergunta, vamos lá! Primeiro vamos entender o que é riqueza Por incrível que pareça, isso vai mudar tudo na nossa reflexão Riqueza é quando você tem liberdade de escolha Faz sentido pra você? Uma pessoa que é rica, ela tem mais liberdades Por exemplo, ela escolhe se ela quer ir a pé, de ônibus, de metrô ou de carro Faz sentido? Uma pessoa que não tem carro, tem essa escolha a menos Uma pessoa que não consegue pagar, por exemplo, o ônibus Ela tem essa escolha a menos Então riqueza, na minha concepção, nada mais é do que uma maior variedade de recursos Uma pessoa mais rica, ela escolhe se ela quer comer pizza, lanche, arroz, sushi, feijão Uma pessoa que é mais pobre, tem menos recursos Logo, menos escolhas Ela não vai poder comer sushi todos os dias se ela quiser, por exemplo Então riqueza é o número de variedade de recursos disponíveis pra tal finalidade Entendemos até aqui? Faz sentido? Então bora lá Logo, a hora que a gente traz esse conceito de riqueza pra música A gente precisa entender os recursos presentes na música, tá? Pra gente conseguir julgar se a música é mais rica ou menos rica E aí eu entro já nesse aspecto que você levantou Que é da música erudita em si, da música clássica O que que acontece? A música erudita, ela tem de fato um número de elementos sonoros E recursos técnico-musicais maior O que que eu quero dizer com isso? Além dela ter mais instrumentos Ela foi composta, provavelmente, com mais elementos intrínsecos aquilo ali Então ela tem uma melodia trabalhada em algumas articulações mais interessantes Ela tem alguns recursos melódicos a mais Que o compositor tem conhecimento e consegue colocar Ela tem, por exemplo, mudanças no campo harmônico Ela tem em algum momento, ela usa um acorde de um jeito um pouco diferente Por quê? Porque quando alguém compõe uma música clássica Ele usa todo aquele referencial que ele tem Geralmente compositores de música clássica São pessoas que estudaram música, estudaram enquanto ciência Fazer uma faculdade, por exemplo Eu fiz uma faculdade de música Mas além da faculdade que eu fiz Existem faculdades, por exemplo, de composição e regência Que é uma faculdade ainda mais elaborada Ainda mais difícil, assim, sabe? Então, na minha visão, sim Uma música, uma música erudita, sinfônica, instrumental Ela tende a ser mais rica do que uma música comum Por quê? Porque uma pessoa que compõe uma música clássica Geralmente tem um maior número de ferramentas técnico-musicais Para utilizar na hora de criar uma composição Ela tem mais conhecimento musical Uma pessoa que tem um conhecimento linguístico maior Consegue escrever um texto mais elaborado Faz sentido? Se você pegar uma redação de uma pessoa que não sabe falar direito Que não estudou muito A redação dela vai ser mais limitada Não quer dizer que não vai ser famosa Um meme não precisa ser bem escrito Ele tem que ser engraçado, entende? A música ser famosa não quer dizer que ela é melhor Não quer dizer que ela está mais bem escrita Que ela está mais bem criada Os memes são muito mais virais Do que uma redação bem feita Do que um texto bem escrito Do que um poema, por exemplo Entende? Do que os Lusíadas Mas existe, sim, essa diferença Não é porque é mais rico que é mais compartilhável Não é porque é mais rico que é melhor Porque o melhor em si Ele perpassa por algumas outras questões de gosto O que é melhor para você assistir? O que é melhor para você ver? Para se descontrair? Você vê meme ou você lê um texto mega complicado sobre Nietzsche? Para você se entreter É melhor entretenimento Então você ver um meme Vai te deixar provavelmente muito mais feliz Do que ler Nietzsche Entende? Apesar de Nietzsche ser muito mais rico Percebe essa diferença que eu fiz? Então esse é o primeiro ponto É entender que a música Os tipos de produção musical Têm funções diferentes E aí eu entro no outro ponto muito interessante Que é o seguinte Esse assunto, de forma geral Ele é muito interessante Eu me lembro de uma conversa que eu tive Quando eu fiz faculdade de música Com um colega meu de faculdade Que se chama Marcelo Marcelo, ele é roqueirão assim Imagina um cara metaleiro Andava tudo de preto Cabelão assim Até aqui embaixo assim Cabelo compridão Nossa Imagina um roqueiro bem clássico Assim, aquele estereótipo clássico E o Marcelo Eu me lembro que era muito legal Porque a gente tinha muitas conversas Interessantes Filosoficamente falando Marcelo era um cara que lia muito Tinha muitas referências Então era um cara que era massa Da gente conversar Porque era alguém Que não se misturava tão facilmente Com as ideias que tinha Então quando eu Debatia sobre algo Uma ideia que ele trazia Ele não levava pra ele Ele não achava que eu tava ofendendo ele Ele parava e falava É verdade Isso que eu tava falando faz sentido Eu acho que eu tava errado Ou ele falava Não, Gabriel Mas tem tal coisa Você já leu isso aqui, isso aqui, isso aqui? Aí eu falava Nossa, isso eu nunca vi Então faz sentido Eu acho que eu que tô errado Entende? Era uma pessoa muito legal de conversar Um nível de consciência Muito, muito, muito bacana Uma vez nós estávamos conversando A gente pegou o ônibus junto Pra ir pra faculdade E aí nós estávamos falando Sobre a música ser boa ou não E o papo foi muito legal Porque ele falou Cara, o rock é muito elaborado Alguns estilos de rock Ele até sabia todas as denominações Era bem legal Então tem alguns estilos de rock Tem bandas que compõem músicas Que são muito elaboradas Que são riquíssimas Que são riquíssimas Tem muitos recursos assim Alterações de compasso Coisas que não é trivialmente vista por aí Mas olha só que interessante A reflexão que a gente fez foi Cara, mas e pra dançar? O rock é bom pra dançar? Da mesma forma que Anitta é bom pra dançar? Você botar num churrasco? Anitta é uma música Que a hora que a gente vai falar De lascivia A hora que a gente vai falar De molejo A hora que a gente vai falar De dança Dessa coisa caliente De uma festa Anitta é muito mais rica Do que o rock Aquele rock em específico Que ele usou Como exemplo Porque você não vai dançar Ouvindo rock Você tem menos possibilidades De dança Ouvindo rock Por exemplo Da mesma forma Que você não vai analisar O texto da música de Bach Porque nem texto tem Muitas coisas nem texto tem É só instrumental Então Musicalmente falando A música clássica Ela tem Ela é mais rica Do que a maioria Dos estilos Mas é possível Se fazer uma música rica Em qualquer estilo O jazz Por exemplo É um outro estilo Que é muito rico O Roupa Nova É uma banda Que faz pop Rock Pop rock Mas é muito rico É muito É muito bem feito É muito bem feito Você compor uma música Ruim Pra um quarteto de violino Não vai fazer a música Ficar boa Vai ser uma bosta Tocada por um quarteto De violino Entende? Da mesma forma Que se for uma música boa Pode ser uma gaita Tocando Pode ser uma escaleta Pode ser uma bateria Pode ser um sanfona Pode ser um violão Pode ser um flautim Pode ser um contrafagote Pode ser o que caralho De instrumento que for Que vai ser bom Entende? Espero ter respondido A sua dúvida Dei uma expandida aqui Porque eu achei interessante A gente falar sobre esse tema Particularmente gosto muito De refletir sobre essas questões Respondido? Deixe também a sua dúvida aqui E nos vemos no próximo vídeo Beijo na alma Paz no espírito E até a próxima Se Deus quiser Valeu